Fala galera, Cris falando e vamos começar e no vídeo de hoje vamos falar sobre o Rei dos Demônios Pois eu tenho certeza que você já se perguntou, de onde veio o Rei dos Demônios? Qual é a sua origem? É sobre isso que nós vamos falar nesse vídeo, pois o Rei dos Demônios pode ter uma ligação fortemente com a Mama Hulk Vocês vão entender toda essa história nesse vídeo Mas antes de começar tudo, eu quero falar que esse vídeo está sendo patrocinado pela Dragonest Brasil Um MMORPG que eu estou jogando atualmente E para você que não conhece esse jogo, eu vou dar uma pequena resumida Com os gráficos na IPAnime, você vai ter uma grande fluidez na jogabilidade Que diga-se de passagem, é muito boa E como o jogo está todo traduzido, vai ser muito fácil você ir fazer amizade dentro do jogo Mas enfim, como nós estamos falando de um MMORPG, PVE é que não poderia faltar E para você que é hard e gosta de testar a sua jogabilidade, é claro que tem o PVP O famoso X1 E já que nós estamos falando sobre jogabilidade, vamos falar sobre alguns personagens iniciais Como o guerreiro que você já começa com uma Sword Incrível E você pode upar as classes dos seus personagens O guerreiro tanto você pode escolher o espadachim como o mercenário Mas vamos continuar aqui Nós também temos a Arqueira e é claro que também temos a Maga No total são 8 personagens Agora recentemente, a Dragonash Brasil disponibilizou o personagem que todo mundo que joga Dragonash queria A Lancia E ela veio com todas as suas classes E para você conhecer esse jogo, é muito simples É só você fazer o download e jogar Porque o jogo é gratuito Isso mesmo que vocês escutaram Então acesse o primeiro link da descrição e faça o download Que eu tenho certeza que é diversão garantida E depois vocês me contam o que vocês acharam do jogo Então era esse recadinho que eu queria deixar para todos vocês Dado esse recado, então sem mais delongas, direto ao vídeo Então galera, não é nenhuma novidade que o Hulk é um dos personagens mais misteriosos Desde o seu primeiro aparecimento Foi quando ele encontrou o Meliodas desacordado dentro de uma caverna E para melhorar toda essa história, o Hulk não estava sozinho Ele estava acompanhado da sua mãe, que é conhecida de Mama Hulk Então a partir desse momento, o Meliodas virou um grande amigo de Hulk E usou a Mama Hulk para criar a sua taverna O seu bar Então conforme o anime vai se passando Nós descobrimos que esse encontro não aconteceu por acaso E sim tinha um sentido por trás Pois o próprio Rei dos Demônios Que enviou o Hulk para vigiar o Meliodas Ele usava os olhos de Hulk e via cada passo de seu filho Então a partir daí, as peças começaram a se encaixar Pois a primeira temporada, o Hulk acabou morrendo E depois, misteriosamente, ele acabou reencarnando em um porquinho pequenininho E quando isso aconteceu, todos ficaram com uma pulga atrás da orelha Quem realmente era o Hulk? Então foi nessa que a gente acabou descobrindo Que o Hulk tem um irmão que vive no purgatório Isso mesmo que vocês escutaram Então as peças começaram a se encaixar novamente Pois a Mama Hulk tinha engolido as chamas do purgatório de Mons-P Como não fosse nada Então a gente acaba descobrindo Que o Hulk não é qualquer animal E sim um monstro mágico E para vocês entenderem melhor essa história A gente tem que falar sobre o filme de Nanatsu no Taizai Prisioneiros do céu Para quem não viu esse filme Vai acontecer uma sessão spoiler aqui Então coloquem a sua conta em risco O filme gira em torno de uma grande lenda O grande Oshiro Que era temido tanto pelo clã dos demônios E era reverenciado pelo clã das deusas Parece que em algum momento Uma criatura gigante com brilho branco existiu Era a escuridão que até o clã dos demônios temia E também a luz que até o clã das deusas reverenciava As pessoas chamavam essa criatura De Mãe do Caos Ele era um personagem muito mais antigo Que o próprio clã dos demônios Que durante a guerra sagrada de 3 mil anos Ele era uma entidade que ficava neutro nessa guerra Ele acabou não se envolvendo E quem era o grande Oshiro nesse filme? Exatamente A Mama Hawk Que era conhecida como a Mãe do Caos Ainda estou chocada que exista outra criatura Além do grande Oshiro Que tem poder para enfrentar um monstro daqueles Então a gente acabou descobrindo Que a Mama Hawk que deu a espada celestial Para o selamento do clã dos demônios E foi isso que os seres celestiais fizeram Na guerra santa de 3 mil anos atrás Mas esse barulho acabou sendo liberto E ele jogou um poder imenso Para cima da Mama Hawk Mas ela acabou engolindo E repelindo esse poder de volta em Baruja Então a Mama Hawk foi uma das grandes responsáveis Pelo selamento de Baruja novamente Então como eu disse para vocês Ela é muito mais velha que o próprio clã dos demônios Então vamos sair um pouco desse filme E vamos para uma citação do mangá Vamos falar sobre o clã dos vampiros Pois o Orlondi acaba falando que ele foi nascido Da mãe do caos Vocês estão entendendo o que eu quero falar para vocês? A Mama Hawk acabou dando origem ao clã dos vampiros Então ela era muito mais do que um ser poderoso Ela dava origem a monstros mágicos Então nós podemos falar que sim A Mama Hawk pode ter dado origem ao clã dos demônios Então se realmente isso for verdade O rei dos demônios se tornou rei Pelo fato dele ter sido o mais poderoso no seu mundo E também por ter sido o primeiro E após isso futuramente O rei dos demônios deu origem A Meliodas e Zeldris Então isso acaba explicando O que o Hulk fez com o rei dos demônios Pois ele foi o grande responsável E a chave mestre por derrotar O rei dos demônios Pois ele usou seu mito em Darkniss E acabou consumindo o rei dos demônios Ele acabou consumindo todas aquelas trevas Então o Hulk só conseguiu fazer isso Pois ele é filho da mãe do caos Que deu origem a todos esses monstros Então se essa teoria estiver certa A mãe do caos é a mãe de Meliodas indiretamente Parece um pouco viajado Mas pensa pelo lógico Se a mãe do caos, a mamahawk Deu origem ao clã dos vampiros Ela pode ser dada origem ao clã dos demônios E o rei dos demônios Deu origem ao Meliodas Então indiretamente A mãe do caos seria a mãe de Meliodas E não só a mãe de Meliodas Mãe de todos os monstros Que ela deu origem Então esse é o vídeo Eu espero que vocês tenham gostado Lembrando que quem me passou essa teoria Foi o sample anime E eu falo assim Mano, essa teoria faz sentido Eu vou publicar no canal Eu quero ver a opinião de geral Então deixa a sua opinião aí nos comentários O que vocês acharam desse vídeo Então galera Fica aqui meu agradecimento A vocês que acompanharam o vídeo até agora E os 100 animes Então muito obrigado pela sua audiência Tamo junto Até o próximo vídeo Fui! Tchau! Tchau! Tchau!